Olá minha gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite aqui pra mostrar a situação de uma ponte aqui que a gente atravessa aqui no município do Guaraí que a gente passa aqui correndo risco de vida mostrar a situação a gente queria pedir nossas autoridades que nos ajudasse construir essa ponte porque a gente paga os impostos em dia somos proprietários das fazendas aqui tem eleitor daí do Guaraí e olha só a situação totalmente acabou pedindo caecidamente que construa essa ponte pra nós a gente já vem pedindo há muito tempo pra pegar os alunos aqui a maior dificuldade que a a vanzinha não passa na ponte com medo dos alunos cair cair e machucar uma pessoa é aqui no município do Guaraí a gente pede que a área se da mente a autoridade que nos ajude deixa a ponte cair não a gente paga os nossos impostos tudo certinho olha a situação por baixo então socorro é a